Olá pessoal, eu já estou aqui com a Valdete Esperandil Cruz. Está faltando a cesta de frutas, cafezinho, vinho, um suquinho e fazer o nosso piquenique. Que estamos num lugar lindíssimo, maravilhoso, né? Eu gosto muito de estar aqui. Bom, hoje nós vamos conversar com a Valdete Esperandil Cruz. Ela é coordenadora do projeto do Banco de Leite na Norospar. Pelo Rotary Clube Humarama Catedral. E ela agora é madrinha do Banco de Leite Humano. Gente, olha, não precisava indicação melhor. Porque eu conheço esse projeto dela desde o comecinho. A luta dela, o trabalho dela, ela merece. Gente, sério mesmo, como diz um amigo meu, merece todos os louros possíveis. E hoje ela está aqui, nós estamos aqui para falarmos a respeito de um evento que estará acontecendo, né? Que é o Mamasso, que é sábado. Tudo bem, Valdete? Tudo ótimo, né? Ainda mais nesse lugar lindo aqui, né? É maravilhoso. Quem não conhece nossa cidade ou mesmo que vive aqui e esquece de apreciar, né? Esse local maravilhoso que é o Lago Aratimbó e que tem nos presenteado com todas as cores da natureza, né? Com tanto cuidado, esmero. O município cuidando desse espaço público maravilhoso, né? E também não poderia termos um lugar melhor para que a gente pudesse realizar esse evento do Mamasso, né? Que ele já vem acontecendo há alguns anos, né? É um evento programado, coordenado e realizado, executado pela Norospar, através da maternidade regional. E hoje, né? O Banco de Leite Humano que somou aos serviços prestados às nossas gestantes, puéporas, né? Da nossa cidade e da região também. Eles estão atendendo aí seus 21 municípios da 12ª Regional de Saúde. Que bacana. Há quanto tempo já está acontecendo esse Mamasso, Valdete? Olha, ele já vem acontecendo com mais ênfase, digamos assim, porque é um evento nacional. Ele acontece no Brasil inteiro por conta do Agosto Dourado, que é o mês voltado a a gente não só divulgar, mas promover, apoiar, buscar, né? Eu sempre digo assim, acolher, né? E arrebanhar, né? Mães, né? Mulheres que estão para dar à luz e que de repente não se decidiram ainda para a amamentação exclusiva do leite humano, né? Resgatando essa importância dessa amamentação. E para aquelas mães que já têm os seus bebês e estão amamentando, é que elas possam se sentir acolhidas, né? Se sentir valorizada nesse papel fundamental que é amamentar o seu filho e também, quem sabe, nessa, né? Passar a ser uma doadora ao Banco de Leite Humano. Então, o Mamasso, ele é um evento nacional promovido a priori por todos os municípios do Brasil, né? Aqueles que têm essa estratégia. E a Norospar, ela vem desenvolvendo esse projeto mais timidamente, há alguns anos atrás, mas agora, depois do Banco de Leite, de 2019, 2020 para cá, não deu para fazer. 21 não deu para fazer por causa da pandemia, né? Mas, em 2022, tivemos um evento maravilhoso que aconteceu lá na Praça N. Romagnoli, próximo da Prefeitura. Este ano, o local escolhido pela equipe é o Lago Aratimbó. Sério? Por isso que você escolheu aqui para fazer essa matéria comigo? Com certeza, com certeza, né? Então, será no sábado, aqui no Lago Aratimbó, toda uma estrutura para receber as nossas mãezinhas, né? Muitas flores. Muitas flores, o ar livre, né? Exatamente para cumprir o seu objetivo, que é a integração dessas mães, o bate-papo, a leveza, né? O carinho com que a entidade, nós, enquanto rótere, toda a sociedade organizada, tem para com esse papel que a mulher desenvolve na vida do seu filho, né? Que é gotas que valem ouro, gotas que salvam vidas. Então, amamentar é tudo de bom, né, Tamires? É algo que, assim, para mim, é inexplicável o sentimento. Eu não tenho muitas palavras para dizer o que eu senti quando amamentei meus filhos. Eu não consigo descrever muito a dimensão do amor que aquilo representou para mim. Não, porque é um momento tão íntimo da mãe com o seu filhinho que não tem explicação. Gente, é uma intimidade muito gostosa porque é um momento dela único, não é verdade? Um momento de amamentar essas gotinhas douradas, essas gotinhas que valem ouro, que nem o nosso pediatra, né? Ele falou até na matéria, então isso é muito importante. A Daiane também sempre fala, um beijão para vocês aí da Norospar. E falando no Norospar, sempre muito envolvida e empenhados, né? Muito, muito mesmo, né? Nós estamos chegando junto com o Mamaço, com o Agosto Dourado. A entidade está chegando com um belíssimo projeto. Uma campanha, né, digamos assim, que tem como tema aqui, ó. Sim, você também pode salvar vidas. Faça uma doação de qualquer valor ao Banco de Leite Humano. Por que isso? Porque o Banco de Leite, ele... Isso é uma campanha. É uma campanha. Ele iniciou a pastoralização do leite em fevereiro deste ano, tá? Qual é o próximo passo dentro desse grande projeto? É fazer com que esse leite humano pastorizado chegue em todas as unidades hospitalares da nossa região, né? Para isso é necessário não só um financiamento, né? Um custeio, digamos assim, dessas atividades, bem como a ampliação. Já se necessita de uma ampliação em termos de equipamentos para que possa atender a demanda que advém dos outros hospitais. Porque até então, a entidade, ela está atendendo a maternidade regional, que atende sim toda a regional de saúde, né? Em baixa, média e alta complexidade. Só que nós temos mais hospitais na cidade que realizam partos e nós temos também os hospitais da região, que também realizam partos e que também necessitam de leite humano de qualidade. Então, o banco de leite, ele chegou no momento em que ele precisa traçar uma estratégia, a entidade precisa fazer isso para a sustentabilidade dele. E para que ele possa realmente cumprir o seu objetivo, né? Que é levar esse leite de qualidade a todas as entidades e a todas as mães que por um motivo ou outro não estão podendo naquele momento amamentar seus filhos. Então, assim, a gente tem diversas situações dentro desse grande projeto, né, Tamires? E que não para a partir do momento que iniciou a pastorização. Na realidade, tudo começa depois que inicia a pastorização do leite, aqui em fevereiro. Tudo começa a acontecer de um modo diferente. E a entidade, com muito cuidado, com muita responsabilidade, está trazendo esse grande projeto, chamando a comunidade. A nossa associação comercial está muito firme. O município de Humarama, né, nós enquanto patrocinadores, né, parceiros desse projeto de instalação com a doação dos equipamentos para a pastorização do leite. Então, o Rotary Club, né, aí presente também em todos esses momentos importantes que envolvem o banco de leite. E o Mamasso, ele é, né, um grande carro-chefe, porque é um projeto lindo. O Agosto Dourado, ele está aí para que a gente realmente possa mostrar a grande importância da amamentação. O significado. O grande significado e a importância da amamentação pelas mulheres que vão ter seus filhos, né. Então, acho que isso é, vai fazer toda a diferença. Nos coeficientes de mortalidade, né, que nós já tivemos uma redução, assim, expressiva, mas também, assim, para a saúde da mulher, para a saúde do bebê, para a saúde do futuro adulto, que é aquela criança que amamentou, vai representar. Vai querer ser bem saudável, viu? Com certeza. Te garanto. Com certeza. Os meus são, com a graça de Deus, robustos e saudáveis. Eu também amamentei. Agora, a partir do momento em que o Banco de Leite Humano foi inaugurado, daí aumentou bastante a responsabilidade, né. Como você falou, agora tem toda uma... Amei Rios para atender? É uma rede, na realidade, é uma rede, né, que é dirigida, na realidade, é toda uma pactuação que ocorre, que acontece, e o município de Humarama, através da Secretaria de Saúde do município, tem desenvolvido um trabalho de excelência. Então, assim, na próxima sexta-feira, eles encerram a campanha do Agosto Dourado, lá no Centro Cultural, com palestras, com concurso de paródia, que todas as unidades básicas de saúde do município... Vou tirando os bichinhos. ...estão envolvidos e participando. É isso que é a diferença, né. Então, para os municípios que estão nos ouvindo, nos assistindo, existem N motivos, né, justificativas, para que esses eventos aconteçam, para que essas campanhas aconteçam. A gente fala muito da questão da redução da mortalidade infantil. Mas, junto com isso, vem muitos significados, né, para que haja, realmente, empenho e participação de todos os municípios nesse grande processo, nessa grande mobilização, né, que é mostrar para as mães que ainda não amamentam, que vão ter seus filhos, para que tome a decisão de amamentar. Eu acho que o mamasso, ele traz muito isso, e a troca de experiência, o acolhimento que é feito com essas mães e seus bebês nesse dia, e essa troca de experiência entre elas, né, conduz a um caminho de que elas não estão sozinhas, né, elas têm o apoio da maternidade, elas têm o apoio do banco de leite, e elas têm o apoio de uma rede, que foi formada através de tudo isso que a gente está falando, né, do banco de leite, dos eventos do mamasso, das campanhas que são feitas com rotina, de todo o acolhimento que as meninas fazem lá dentro da maternidade, desse acolhimento que os profissionais de saúde das unidades básicas têm feito durante o mês de agosto, tudo isso é despertar. Isso é educação popular em saúde, como eu sempre digo, né, sempre trabalhei muito com isso, sempre gostei muito disso, mas eu trago comigo de que a informação e o conhecimento não existe dinheiro que pague por eles, porque quando você é uma pessoa informada, que você adquiriu conhecimento, ninguém rouba ele de você, ele é seu. Então, assim, é uma grande herança que a gente pode transmitir, né, de mãe para filhos, para pais, para amigos, né, e a gente tem por obrigação, enquanto cidadão, compartilhar, compartilhar conhecimento, levar conhecimento e buscar aprendizado, né, porque quando você leva conhecimento e você compartilha isso, você também está aprendendo, porque todos nós sempre teremos o que aprender e o que ensinar. Aprendizado é infinito. É infinito, bem isso mesmo, Damiris. E nós estamos aí, então, convidando para o próximo sábado, né, dia 26, aqui nesse lugar maravilhoso. Vai ter alguma palestra, alguma coisa? É, nós teremos dinâmicas, né, inclusive com uma querida, que vai estar fazendo dinâmica com as mãezinhas aí, que acabou de ter o seu bebê. Então, assim, vai ser muito bacana, a gente vai ter toda uma galera aí participando, né, Teremos aí uma recepção a essas mães, muitos brindes, né, a essas mulheres. Na realidade, o mamasso é feito para elas. Então, o dia, amanhã vai ser delas, a partir das 9 horas da manhã, né, aqui mesmo no Lago Aratimbó, e é só comparecer. Então, sábado, que horas que é aqui? 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, aqui no Lago Aratimbó. Agora, o convite é assim, aleatório. Então, quem está nos assistindo, que está ouvindo, então, venha para o Lago Aratimbó. Não está sendo enviado um convite, assim, para a pessoa, no caso. É, na realidade, o município de Moarama, ele tem feito um trabalho junto às unidades básicas de saúde, tentando mostrar para essas mãezinhas que estão ali, né, que fazem parte da rede, né, e que já está sendo trabalhada durante esse mês todo, para que venham, né, participar com a gente desse sábado de manhã. O município também vai estar disponibilizando, através das unidades básicas de saúde, o transporte para essas mãezinhas. Quem não tiver, ela pode se dirigir à unidade básica de saúde, procurar lá a enfermeira-chefe, coordenadora da unidade, e falar que quer vir, dar o nome dela, e ela vai ser colocada na lista, e aí é feito um roteiro para que essas mães possam estar vindo aqui, né, e não ter dificuldade de transporte, né, Tamiris? Acho que isso é acolher, isso é acolhimento, né? Nós estamos com uma rede grande de divulgação, né, então estamos colocando em todas as mídias, o corpo a corpo, boca a boca, que é maravilhoso, né, e que funciona bastante, então a gente também está fazendo essa divulgação, né, e assim, nosso objetivo é acolher a mãe que está amamentando, a que vai amamentar, né, para que ela adquira conhecimentos, né, com a equipe ali da Norospar, sobre esse grande momento da vida da mulher, né, mas as outras pessoas que quiserem comparecer, nos prestigiar, eu acho assim, que é o momento que a sociedade tem de saber o que é que está acontecendo, e por que está acontecendo, então serão todos muito bem-vindos. Olha que bacana, gente, é muito bom, então você, que já tem o bebezinho, que você está amamentando, mas às vezes tem a criança pequenininha ali também, que não tem com quem deixar, pode trazer, pode trazer, né, Valdete? E você que está gestante aí, venha também, porque aqui, nesse mamaço, no sábado, vocês vão aprender muito mesmo, porque muitas profissionais estarão aqui, a Valdete, que é uma, ela que é do projeto mesmo, do Banco de Leite Humano, né, na Norospar, ela, a Daiane, estarão por aqui. Muita gente, muita gente vai estar por aqui para bater papo, e para receber essas mulheres. Qual o seu recado para todas elas que estão em casa, nos assistindo neste momento? É até complicado, né, a gente falar, que diz que quando a gente assume o papel de madrinha, a responsabilidade, né, seja com uma criança, quando você, né, passa a ser madrinha de uma criança, ou de um projeto, a nossa responsabilidade, ela aumenta, e muito, né, e muito, né. Então, assim, até então, eu era a coordenadora, junto ao Rotary Clube, o Marama Catedral, e ao Rotary Internacional, no acompanhamento, né, da execução desse projeto, na implantação dele, o funcionamento dele, a avaliação, né, de como ele está sendo conduzido, né, os indicadores, que todos são de grande importância, esse acompanhamento, eles refletem, né, o trabalho dos profissionais, mas, assim, por que que a responsabilidade aumenta? Aumenta porque, a partir do momento que você é madrinha, você tem que buscar outros parceiros, né, você tem que encontrar outras maneiras de ser madrinha com eficiência, eficácia e efetividade, né, e não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, mas, se eu recebi essa incumbência, é porque em algum momento houve uma influência divina para que eles, enquanto entidade, pudessem fazer essa designação. Então, assim, eu quero dizer que é uma honra muito grande, quero agradecer aqui de público, né, toda a equipe da maternidade, da Norospar, Dr. França, Daiane, Liane, né, a equipe de assessoria de comunicação, lá, a nossa colega Rosi, é, a Amanda, que é da maternidade, né, a coordenadora lá da maternidade mesmo, então, assim, toda a equipe que tem trabalhado desde 2018 junto com a gente, Vermeira Nancy, tem trabalhado muito, muito fortemente, quero agradecer aqui, e espero de coração, Tamires, responder com muito amor, muito carinho, esse título que me foi dado, de verdade, que jamais na vida eu imaginei que pudesse vir a acontecer, não trabalhei para isso, é, o meu trabalho, ele é feito voluntário, não são os louros que vai fazer a diferença, mas acho assim, que eu vejo o título como uma responsabilidade. Trabalho reconhecido, madame? É, pode até ser que seja o trabalho reconhecido, mas eu, eu, eu encaro ele como uma responsabilidade a mais, né, eu acho que é, é por aí, né, e assim, convidar, né, que realmente, não adianta a gente fazer um evento se a gente não tiver a clientela, né, e a nossa clientela são as mulheres, inclusive, dos municípios da região, que quiserem, estiverem passando por aqui, venha participar do Amasso. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente, sucesso para sábado, e, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, eu tenho orgulho da pessoa que você é, é, esse título de madrinha do banco de leite humano, aqui da nossa cidade, de Marama, eu já falei isso, antes, bem merecido, a escolha foi certa, porque muita dedicação, tanto sua, quanto, né, do Norospar também, mas você, eu sei desde do, acho que do teu pensamento, e as coisas foram indo, foram indo, e aconteceu, e hoje eu posso falar, está essa potência, parabéns minha amiga. eu agradeço imensamente, é, a você, ao seu programa, aos seus patrocinadores, né, porque você sempre abrindo portas, a gente entende, o quanto é caro, um momento na TV, né, eu quero que você saiba disso, então assim, não existe palavras, minhas, para agradecer, todo o trabalho, que você, também não deixa de ser, uma madrinha do Banco de Leite Humano, porque você usa, o seu instrumento de trabalho, para fazer com que, nós possamos levar, essa informação, até, os confins, né, onde quer que ela esteja, quem ainda, sofre com muitas dificuldades, em relação, a, a não ter um leite, humano, é, tratado, e de qualidade, pense na possibilidade, né, de fazer parcerias, com os rótales clubes, que existe aí, espalhado pelo Brasil, pelo mundo, para que vocês possam ter lá, é, realmente, esse leite de qualidade, salvando vidas, salvando vidas, dos bebezinhos lá, da sua cidade, do seu estado, então assim, é, do seu país, porque eu sei que o seu alcance, não é só Brasil, então, hoje nós estamos, nós estamos aqui, né, com, é, o programa da Tamires, para quem não sabe, gente, atendendo aí, Argentina, Paraguai, e aí, então assim, a gente já transcendeu fronteiras, e eu sei que terá muitos nos ouvindo, é, além das nossas fronteiras, então, que isso seja realmente, a minha mensagem, né, onde quer que você esteja, que você pense, é, fora do quadrado, né, e, e que analise, você aí, que é profissional de saúde, até onde iria a importância, de vocês terem um banco de leite humano, pastorizando o leite próximo de vocês, olha que recado bacana, gente, a Valdete sabe das coisas, entende das coisas, e eu gosto muito, muito, muito de conversar com ela, que Deus abençoe grandemente, parabéns mais uma vez, e quando precisar do programa do Atamires, o programa do Atamires, Tríplice Fronteira, pode contar com a gente, muito obrigada, que Deus abençoe a Tríplice Fronteira, eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês, eu vou para o comercial, volto já, abro uma poupança, poupe, poupe a festa, são milhões em prêmios, entre nessa festa, e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso, promoção poupança premiada Secred, traga a sua poupança para o Secred, e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.